Que ainda na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar monitorou um local de venda de drogas, isso em Telflatone. Foram horas de acompanhamento até a Polícia Militar apreender cocaína, maconha e até a tal da êxtase. É aquele trem sintético, né? É, Fantone, o povo ficou de olho. Na hora certa veio o bote, hein, Fantone? Exatamente, Nicomédias, a Polícia Militar monitorou com equipes especializadas, aquele pessoal que fica disfarçado ali, que parece que é morador, que é gente que está lá no bairro, tem outros meios de fazer verificação de uma casa, mas que ele entra e sai de pessoas, mas que tanto que entra, que tanta gente entra, tanta gente sai e permanece. E aí, os militares, quando decidiram cercar o imóvel, o dono não foi localizado, os cidadãos, as pessoas que estavam lá no local conseguiram escapar, mas olha o que a polícia apreendeu. Porções de substâncias semelhantes à cocaína, mais outras embalagens semelhantes à maconha e ainda roupas camufladas, uma capa de colete, mas sem a devida proteção, aquele material de cerâmica, somente a capa. O que chama a atenção, Nicomédias, é uma arma de fabricação caseira, com eficiência suficiente para produzir ferimentos numa pessoa, mais balança, tudo isso aí. Todo esse material foi recolhido. A polícia tenta agora identificar quem é o dono do imóvel, quem eram as pessoas que estavam lá no local, elas estão sendo identificadas uma a uma, para posteriormente serem levadas à delegacia. É aquela questão, Nicomédias, vai uma coisa ou vai outra, tem hora que vai tudo, né? Todo mundo vai, além do entorpecente, vão também os suspeitos. Mas dessa vez, foi só o prejuízo material para o tráfico aí, Nicomédias. Passa aqui, passa a colar, mas ali não passará, Fantoni. É, o povo tá de olho aí, ó. Cocaína, maconha e êxtase. É, foi tudo, Alalamunier. Pusca. Misericórdia. É, Fantoni, não tá fácil, não. É, mas a polícia vai trabalhando aqui, trabalhando a colar. Devagarzinho vai limpando, né? Vai limpando. Demora, porque vai chegando mais, né? É, mas fazer o quê? Ê, Fantoni. Passos para a nossa querida Teoflotone e para o Vale do Mocuri, Fantoni. Depois você volta aqui.